Ainovinha Quer tudo peru Quer tudo peru Catuca a xereca dela Vai botar na xota dela Ela se joga em cima da pica Experiente ela sabe o que faz E quando cansa vem logo de boca Satisfazendo totalmente o capaz Ela gosta de putaria Ela prende o pau na xota Não para agora quica de 4 Pede que bota Ela gosta de putaria Ela prende o pau na xota Não para agora quica de 4 Pede que bota Pega com uma mão e mete a boca Pra ficar legal Mete a boca Tudo tá fenomenal Se lambuzar toda Se amarrar num moral Pega com uma mão e mete a boca Pra ficar legal Mete a boca Tudo tá fenomenal Se lambuzar toda Se amarrar num moral Se amarrar num moral Se amarrar num moral Todo peru Tudo peru Tudo peru Tudo peru Katuca a xereca dela Vai bota na xota dela Catuca a xereca dela, faz bota na xota dela Catuca a xereca dela, faz bota na xota dela Ela se joga em cima da pica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, vem logo de boca Satisfazendo totalmente o capaz Ela gosta de putaria, ela prende O pau na xota não para, agora quica de quatro Pede que bota, ela gosta de putaria, ela prende O pau na xota não para, agora quica de quatro Pede que bota Pega com uma mão e mete a boca Pra ficar legal, mete a boca Tudo tá fenomenal, se lambuzar toda Se amarrar num, amarrar num, amarrar num oral Pega com uma mão e mete a boca Pra ficar legal, mete a boca Tudo tá fenomenal, se lambuzar toda Se amarrar num oral Se amarrar num oral